Quero também dizer que o Lira, com todas essas situações, o Lira se lascou. O Lira se deu mal. A verdade é essa. O Lira, ele já tinha perdido ontem, quando o Gilmar Mendes colocou o Bolsa Família fora do teto de gastos. Ele já tinha sofrido uma derrota ali. Porque uma das jogadas do Lira era fazer uma chantagem com o Lula como noticiou a UOL, que era o seguinte, a chantagem do Lira. Ele dizendo, eu te dou 150 votos do direitão corrupto, o de ladrão. Não gosto da expressão centrão. A expressão centrão fica parecendo que esse povo é de centro, e esse povo não é de centro coisa nenhuma. É uma direita clientelista corrupta do Congresso Brasileiro, predominantemente. Com algumas exceções, talvez, que estejam nesses partidos. É um ou outro, que poderia ser considerado a exceção. Em geral, é isso aí. Lição de direita, não há dúvida sobre isso. O Lira já perdeu boa parte da barganha ali, porque a jogada dele é, eu te dou esses votos e você me dá em troca, Lula, Ministério da Saúde. Quero Ministério da Saúde. Quero Ministério de não sei o quê. Quero indicações. Aí, o Supremo tirou. Tirou isso do teto de gastos. A Bolsa Família já não vai ter esse elemento mais de chantagem. Aí, para complicar mais, isso foi o Gilmar Mendes. Aí, para complicar mais para o Lira, aconteceu uma outra coisa. O orçamento secreto foi considerado inconstitucional. Por seis votos a cinco, mas já havia uma ampla maioria do Supremo para considerar os detalhes de falta de transparência do orçamento secreto, que não poderia ter mais. Pois bem, aí o Lira perdeu quase todo o poder de barganha. E agora temos a terceira derrota do Lira. Porque com a PEC sendo aprovada na Câmara, e provavelmente vai ser aprovada só com a modificação de um ano de validade em vez de dois, provavelmente o Lira vai muito derrotado. Aí tem gente que está preocupada, pensando, mas André, um ano só, eles vão querer fazer chantagem com o Lula daqui a um ano. Bem, isso é verdade, mas tem um jeito do Lula escapar dessa chantagem, gente. Que é o seguinte, Lula pode, o governo Lula e o Haddad podem criar uma nova regra fiscal sem ser o teto de gastos. Isso está na PEC. É muito importante que a versão final tenha a substituição do teto de gastos. Espero que, se eles tirarem isso, aí sim vai ser um problema, não é? E ainda podem ter alterações, então a gente tem que estar acompanhando. Para substituir o teto de gastos, e se substituir o teto de gastos ao longo desse ano, por, por exemplo, superávit primário, e o governo Lula aprovar uma reforma tributária nos primeiros seis meses, ou no primeiro ano, quando terminar, o governo Lula não vai precisar negociar, furar o teto, no ano seguinte, para ter espaço orçamentário, se o teto não existir mais, se a regra fiscal, se o arcabouço fiscal, for outro. Perceberam? Então, mesmo que tenha validade apenas de um ano, o Lula e o governo Lula têm uma saída para não precisar ficar pedindo favor para o Arthur Lira daqui a um ano. Isso é muito importante. E, por isso, é fundamental que o governo Lula aprove uma reforma tributária progressiva, que vai aumentar a arrecadação, mas vai estimular o consumo das famílias, diminuindo tributos no consumo e na produção, e aumentando na renda, no patrimônio. E também é muito importante que o governo Lula crie uma nova regra fiscal, na primeira metade do ano, que não seja como o teto de gastos. São duas coisas realmente muito importantes de serem aprovadas. Agora eu queria rapidamente, gente, falar com vocês sobre um político progressista, não sei se vocês conhecem ele bem, que é o Bernie Sanders. O Bernie Sanders, ele é um político progressista que eu respeito muito. De vez em quando ele erra. Recentemente, por exemplo, ele resolveu se posicionar favorável à atitude do Federal Trade Commission, que eu não concordo, à atitude do Bernie Sanders. Acho que ele errou ali. Ele deveria ter consultado as organizações sindicais para compreender melhor o caso que ele estava se posicionando. Mas o Bernie Sanders é uma figura que é muito pouco conhecida aqui no Brasil. O pessoal só sabe que é um cara de esquerda do Partido Democrata. Começa que o Partido Democrata lá nos Estados Unidos não é de esquerda. O Partido Republicano é extrema-direita, hoje, dominado pelo trumpismo, e o Partido Democrata, liberal, é um partido de centro-direita. E dentro do Partido Democrata tem uma ala progressista. O Bernie é um independente dessa ala progressista que tenta influenciar esse lado dos democratas. E ele é um cara de esquerda. E eu não sei se vocês conhecem o Bernie, mas como eu estou aqui no mundo político, eu quero apresentar para vocês o Bernie Sanders nessa live. E eu não preciso ler nada porque eu lembro muita coisa de memória. O Bernie Sanders, ele foi prefeito quatro vezes da cidade de Burlington, em Vermont. E ele foi um prefeito que, além de enorme destaque, um dos elementos que ele teve de destaque foi unir os diversos movimentos progressistas. Ele uniu o ambientalismo, feministas, movimentos de minorias, movimentos LBGBTQ, movimento ambientalista. Ele reuniu todos, sindicalistas, ele reuniu todos esses movimentos progressistas e botou todos para dialogarem com a administração da prefeitura. E ele fez, na cidade de Burlington, uma das primeiras cidades, a primeira cidade, do ponto de vista energético, independente da história dos Estados Unidos. Então, ele é um cara que reúne a luta trabalhista, reúne a luta por direitos sociais, saúde, direito social, educação, de qualidade. Ele defende, por exemplo, as universidades comunitárias e várias universidades não terem cobrança de mensalidade e perdão das dívidas dos estudantis. ele defende o sistema de saúde universal. Então, ele, de fato, tem uma agenda social-democrata ou do socialismo democrático europeu, que é uma tendência europeia da década de 60, da década de 60, da década de 60 e 70 para os Estados Unidos. Então, o Bernie Sanders, ele é uma figura que realmente, e o movimento progressista nos Estados Unidos, ele tem ideias que eu acho que são interessantes e que a gente pode trazer para a esquerda aprender aqui no Brasil. A esquerda brasileira, eu acho, por exemplo, deve superar a oposição tosca de pensar em movimentos identitários e movimentos sindical trabalhistas. Esses movimentos precisam encontrar uns nos outros equivalências de luta para lutarmos juntos por justiça social. Por exemplo, ligando a um tema que eu falei antes, uma reforma tributária solidária como aquela que está no programa do PT, que eu li, por sinal, o programa do PT. Uma reforma daquela beneficia toda a classe trabalhadora, todos os cidadãos. Isso significa que não deve ter política para segmentos específicos? Não, deve existir política para segmentos específicos, mas é importante também todos os segmentos do campo progressista lutarem juntos por essas reformas estruturais. E eu acho que o Bernie só não conseguiu conquistar mais lá nos Estados Unidos porque a força das grandes corporações empresariais é muito grande, eles são muitos poderosos e, de fato, acabam controlando muito o Estado americano. Aliás, isso acontece muito com o Brasil também. também.